Olá, boa noite. A renúncia de Diógenes Bacégio, deputado do PDT, anuncia a saída do Legislativo, mas processo de cassação continua tramitando na Assembleia. Projeto que institui o ponto eletrônico na Prefeitura de Pelotas, gera polêmica com os servidores. Combate a febre do Zika vírus, ameaça da doença faz Secretaria Estadual da Saúde criar plano de enfrentamento. Instituto de Educação, na capital, vai receber 22 milhões de reais em obras de restauro. Ganhar na Mega Sena todo mundo quer, mas o que você não trocaria por essa bolada? E alunos de uma escola pública de Porto Alegre se preparam para apresentar o musical. Você vai ver agora os principais fatos do dia, na capital e no interior do Estado. O deputado estadual Diógenes Bacégio, do PDT, anunciou hoje que vai renunciar ao mandato. A decisão foi tomada quatro dias antes da votação do processo de cassação do parlamentar. Bacégio é investigado por suspeita de ter mantido uma funcionária fantasma em seu gabinete. Os detalhes sobre a renúncia e também sobre como fica o processo de cassação do deputado, logo mais aqui no segunda edição. Com 8,89 pontos, o Rio Grande do Sul ficou em décimo lugar no ranking da escala Brasil Transparente, divulgado hoje pela Controladoria Geral da União. O índice revela como estados e municípios brasileiros estão cumprindo as normas da Lei de Acesso à Informação. Mesmo com uma leve queda em relação à primeira avaliação, divulgada em maio, o Rio Grande do Sul permanece entre as unidades mais transparentes do país. Além da regulamentação da lei, o levantamento levou em conta a disponibilidade pública de dados nas áreas de saúde, educação e assistência social. No ranking das capitais, Porto Alegre ficou apenas na 19ª posição, com 5,83 pontos. Nenhuma cidade do estado obteve nota 10 na avaliação. O município gaúcho mais bem colocado foi Canoas, na região metropolitana, com nota 9,72. Um projeto de lei em Pelotas, no sul do estado, está gerando polêmica. É o decreto do prefeito Eduardo Leite, que regulamenta e implementa o ponto eletrônico para os servidores do Executivo. O sindicato dos municipários e vereadores de Pelotas montaram uma comissão para rediscutir o decreto com a Prefeitura. Caso o Executivo não aceite essa negociação, a norma entra em vigor no dia 1º de dezembro. A reportagem é da TV UCEPEL. A audiência serviu para propor um ajuste no decreto sobre o ponto eletrônico que foi apresentado pela Prefeitura. Para nós não tem problema nenhum a instalação dos pontos biométricos para acompanhar a nossa efetividade, porque nós temos clareza que os trabalhadores do município cumprem as suas efetividades corretamente. Nosso problema está em relação à regulamentação das cargas horárias já exercidas pelos municipais. Porque a gente vive uma realidade onde o município de Pelotas é um que pior remunera seus trabalhadores. A reclamação é sobre a carga horária dos trabalhadores antigos que vai ser alterada com o novo decreto. O prefeito Eduardo Leite divulgou um vídeo na terça-feira com o seu posicionamento. A jornada de trabalho que deve ser exigida é aquela que consta do contrato de trabalho firmado entre a Prefeitura e o servidor a partir do concurso público que ele prestou. E essa tem sido a posição do judiciário quando provocado por servidores individualmente ou numa situação geral, como foi o caso de uma ação promovida pelo Ministério Público e onde a sexta vara cível, o juiz da sexta vara cível de Pelotas, decidiu que deve haver rigoroso controle do trabalho dos profissionais de saúde dos postos. Como agentes públicos que são, remunerados com dinheiro público, devem seguir estritamente as regras da contratação. Polêmica também em Porto Alegre, mas em torno de uma resolução do Conselho Municipal de Educação para as escolas infantis. Válida a partir do próximo ano, a norma estabelece que o currículo seja padronizado. Atividades como balé, capoeira ou robótica, por exemplo, devem ser oferecidas para todas as crianças ou para nenhuma. 14, senhor! Desde 2009, o Conselho Nacional de Educação tenta padronizar a educação infantil no país. Uma das diretrizes é que aquelas atividades extracurriculares, como balé, capoeira e robótica, devem ser integradas à grade curricular da instituição ou então canceladas. Não pode haver discriminação e tem que o professor referência acompanhar esse processo. Isso faz parte do currículo da educação infantil. É uma concepção de educação infantil que as diretrizes trazem. E o Conselho se pronunciou a esse respeito. Na rede pública, o currículo padronizado já ocorre. A rede privada tem até o final do ano para se enquadrar. A direção dessa escola não considera a discriminação oferecer aos pais dos alunos oficinas extras e pagas. Nós não vemos problema, porque faz parte da demanda do desenvolvimento da criança passar por essas questões de opção e escolha. Isso faz parte do crescimento. Então, isso é tratado com a criança, é tratado com a família. Assim como nós todos temos os mesmos direitos, também temos os direitos de escolha. E a criança tem que se construir dentro dessa demanda de vida. Além da questão curricular, há outro problema que permeia a educação infantil. Na capital, funcionam 349 escolas particulares com fins lucrativos para crianças de 0 a 6 anos. Mas a maioria dessas instituições não está regularizada. Pensando na qualidade da educação das crianças pequenas, é preciso que os pais estejam atentos. Nós temos no site da Secretaria de Educação a listagem de todas as escolas que são autorizadas a funcionar. E eles precisam fiscalizar isso e saber, ter essa noção de que, bom, se meu filho está em uma escola, tem que ver se ela está autorizada a funcionar. E agora uma boa notícia. O Instituto de Educação, uma das mais tradicionais escolas públicas de Porto Alegre, vai ser restaurado. A reforma vai custar mais de 22 milhões de reais. O contrato foi assinado na manhã de hoje, em solenidade no Palácio Piratini. O governo do estado assinou hoje o contrato para a restauração do Instituto Estadual de Educação Flores da Cunha, patrimônio histórico do estado. Não é apenas um lugar de educação, é um lugar de ensinar, de estabelecer o processo de ensino organizado, de acolher os nossos alunos, etc. Ele é também um monumento cultural e histórico. Durante a solenidade no Palácio Piratini, os arquitetos responsáveis pelo projeto apresentaram as intervenções que serão realizadas. Depois de restaurado, o prédio atenderá a exigências de acessibilidade e prevenção contra incêndio. A empresa Porto Novo Empreendimentos e Construções será a responsável pela obra, orçada em 22 milhões e 500 mil reais. As obras no Instituto de Educação devem iniciar logo após o término do ano letivo, e o prazo estimado para a conclusão é de 18 meses. Por isso, em 2016 e em parte de 2017, os alunos serão atendidos na Escola Estadual Felipe de Oliveira, e na estrutura que abrigava a Escola Estadual Roque Calage. Sábado de tempo firme e amanhecer frio no Norte Gaúcho. A mínima em Caxias do Sul fica em 10 graus. A tarde aquece. Em Passo Fundo, o dia começa com nevoeiro, mas o sol não demora a aparecer e as máximas chegam aos 25. Tempo seco também em Ijuí, onde os termômetros atingem os 26 graus. No domingo, o calor aumenta. Veja ainda nesta edição, os bastidores do musical, que vai ser apresentado por alunos de uma escola pública de Porto Alegre. E logo após o intervalo, a preparação da Secretaria da Saúde para enfrentar o Zika vírus aqui no Estado. Voltamos em instantes. O fim de semana vai ser de tempo seco no leste do Estado. Em Porto Alegre, o sábado começa com nevoeiro e termômetros na casa dos 14 graus. À tarde, o sol brilha forte e as temperaturas sobem. Em Novo Hamburgo, a névoa do amanhecer não demora para se dissipar e a máxima atinge os 25 graus. No litoral norte, o sol predomina, mas amanhã vai ser de muita nebulosidade. As temperaturas não passam dos 23 graus em Tramandaí. A Secretaria Estadual da Saúde fez hoje um alerta importante. É só uma questão de tempo para o Rio Grande do Sul registrar os primeiros casos da febre do Zika vírus, uma doença que é transmitida pelo Aedes aegypti, o mesmo mosquito que transmite a dengue. E para a prevenção do problema, a Secretaria apresentou um plano de enfrentamento à doença. A febre do Zika vírus é suspeita de estar entre as causas dos 400 casos de microencefalia registrados no Brasil este ano, principalmente no Nordeste Brasileiro. Viviane é da Bahia e acaba de ter o Igor Rafael. Depois de passar 3 anos tentando engravidar, ela descobriu durante a gestação a suspeita da microencefalia. A gente tem que aceitar, né? Se pegar com Deus é aceitar, mas não é fácil. Em esse período para mim, porque minha primeira gestação foi eu queria, meu esposo queria, então pegou a gente de surpresa e sem palavras. Essas crianças podem ter realmente retardo mental, podem ter dificuldade no aprendizado, podem ter atraso para marcha, para vir andar e até mesmo ter essa dificuldade em alcançar esses marcos. O aumento da microencefalia no país neste ano supera em 160% a média histórica. E o Ministério da Saúde declarou estado de emergência. Os estudos ainda não são conclusivos, mas existem fortes indícios de que este aumento está relacionado com a circulação do Zika vírus, que passou a ser identificado no Nordeste Brasileiro depois da Copa do Mundo. É a questão da circulação naqueles estados do Zika vírus, a questão da história de 70, 80% dessas mães de bebês com microencefalia apresentaram alguma doença parecida com sintomas de Zika e também essa identificação no ícone amniótico de dois bebês. Com a confirmação da infestação pelo mosquito da dengue, que também transmite o Zika vírus em 168 municípios gaúchos, a doença, que só tem registro em 11 estados do Nordeste, São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná, deve chegar neste verão ao estado. Como nós já temos um mosquito que transmite a dengue, que é o mesmo mosquito que transmite o vírus Zika, nós temos todas as condições para que essa doença chegue ao estado do Rio Grande do Sul. Nos preocupa muito porque o vírus da Zika, os sintomas são leves, não são muito importantes. As medidas de prevenção que estavam em andamento contra a dengue agora tem mais um bom motivo para chamar a atenção da população. As equipes das secretarias municipais terão reforço na capacitação. Mais 3 milhões e 800 mil reais serão repassados pelo estado até o final do ano para o trabalho e a divulgação. Em casa, cada um deve combater a proliferação do mosquito, com a limpeza dos pátios e a eliminação de focos de água parada. E procurar o médico no caso de sintomas. E para as mamães grávidas, vale reforçar a prevenção. As gestantes têm que procurar evitar, ir para aqueles locais, no final da tarde, ir para o gramado onde tem árvore, tem possibilidade de mosquito, tem que ser evitado. Ela tem que procurar usar roupas, camisas de manga longa, ela tem que usar repelente. Ela tem que, principalmente no primeiro trimestre, ela tem que tomar algumas medidas adicionais em relação às outras pessoas, pelo risco dela ser picada pelo mosquito e ter a contaminação pelo vírus da Zika. Cuidado redobrado. E a Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul agora tem um novo presidente. José Alberto Venzel tomou posse nesta sexta-feira. Ex-prefeito de Santa Cruz do Sul, Venzel substitui Juliano Facredin, funcionário de carreira da Fundação Zoobotânica que exercia a presidência interinamente. Geólogo de formação, o novo presidente também já foi secretário do Meio Ambiente na gestão de Germano Rigoto e secretário da Casa Civil no governo Ieda Cruzios. Venzel assume o cargo dois meses após o governo do Estado retirar o pedido de urgência na votação do projeto que extingui a Fundação. A FZB é responsável pela promoção e conservação da biodiversidade do Rio Grande do Sul. Estão sob sua gestão o Zoológico de Sapucaia, o Jardim Botânico de Porto Alegre e o Museu de Ciências Naturais. Na região da campanha, o sábado começa com nevoeiro e frio de 9 graus. À tarde, o sol aparece entre nuvens e as temperaturas ficam mais agradáveis. Em Pelotas, dia parcialmente nublado e máxima que não passa dos 22 graus. No litoral sul, amanhecer com névoa e mínima de 11 graus em Rio Grande. A nebulosidade diminui durante a tarde. Seis números e, para quem jogou, a possibilidade de acordar milionário. A Mega Sena acumulada pode pagar um dos maiores prêmios da história do concurso. 170 milhões de reais. O gatinho preto relaxado em frente à lotérica anuncia azar? Não mesmo, porque aqui já saiu um bilhete ganhador da Mega Sena de 16 milhões em fevereiro. E sorte é o que todo mundo precisa para acertar esses seis numerozinhos. As lotéricas estão com o movimento em alta. Marco costumava apostar antes mesmo de trabalhar no ramo. Sempre, sempre com os mesmos números há mais de 10 anos. É tanto dinheiro que com certeza dá para dividir. Podia ser dividido né, podia ser para várias pessoas né. Podia dividir 5 milhões para cada um. Um milhão que fosse para cada um já dava um bom prêmio né. Gilberto até já ganhou em um bolão e dessa vez fez várias apostas. Eu chego e fecho os olhos e mando ver e jogo a maioria no escuro. E acertamos lá no escuro também. Mas um dia eu dou uma talagaça grande. A maioria já sabe o que fazer com o prêmio. Mas o que você não deixaria de fazer? Ah, viajar, claro. Com a família toda. Doações para a entidade na carena. Eu e a mulher somos acostumados a viajar. Os planos são muitos. Por isso, o vencedor precisa saber investir. E distribuir esse dinheiro em vários tipos de aplicação. Inclusive na poupança. Mas também de todos os públicos. Mas também em aplicações cotadas. Talvez em dólar, talvez na taxa selic. Até investimentos na bolsa. Em imóveis. Diversificação. Colocar esse dinheiro em várias cestas de produtos. Seria talvez a grande dica. Dividir com a gente, será que não, professor? Não, até para dividir. Não sei com a gente. Mas com os parentes. Vai ter que ajeitar. Para não ter incomodação futura. E para quem já passou perto de acertar. Fica a esperança de finalmente ganhar essa bolada. Na quarta-feira eu acertei três. Agora vou acertar amanhã o resto. Para fechar, né? Sábado de tempo seco. E amanhecer com nevoeiros no centro do estado. Em Santa Cruz do Sul. O sol predomina e as máximas chegam aos 25 graus. As temperaturas ficam agradáveis também em Santa Maria. Que vai ter um dia de sol e poucas nuvens. Em Cachoeira do Sul. Tempo firme e maior nebulosidade pela manhã. Mínima de 14 graus. Que veja no próximo bloco. Aulas de teatro em uma escola pública de Porto Alegre viram musical. Nós já voltamos. Fim de semana ensolarado no oeste do estado. Em Uruguaiana as temperaturas ficam agradáveis na tarde de sábado. Mas o dia começa com friozinho de 12 graus. O amanhecer vai ser de temperaturas baixas também em São Borja. Mínima de 11 graus. Em Alegrete, tempo seco e máxima de 26. No domingo faz calor. Alunos de uma escola pública se preparam para apresentar um espetáculo completo em três atos. É o musical Conte Outra Vez. Uma montagem organizada durante as aulas de teatro na Escola Estadual 1º de Maio. do bairro Navegantes, em Porto Alegre. Realizar uma peça de teatro com 250 atores. Que também são dançarinos, cenógrafos, figurinistas, sonoplastas, iluminadores, roteiristas, produtores. Enfim, gente que tem muitas funções. É o desafio da galera do ensino médio da escola. Uma montagem de estudantes com ares de superprodução. Eles juntaram em um musical três contos de fadas. São três princesas, no caso a Alicia Branca de Neve e a Cinderela Perdidas. Elas se encontram num lugar não conhecendo. Então cada uma começa a contar a sua história. No momento que cada uma está contando a sua história, realmente começa a acontecer a história delas. E assim elas vão se encontrando no meio do teatro. Elas vão dando todo o roteiro, no caso, para todas as cenas. Mas os contos de fadas têm algumas adaptações, como explica a Branca de Neve. A gente trouxe meio que a realidade de hoje em dia, até porque tem uma parte que o pai está assistindo TV. Não tem isso na Branca de Neve, mas a gente quis botar isso para dar um pouco de humor. Para o texto e até nas danças, a realidade dos jovens está no espetáculo. Hoje foi o último ensaio do espetáculo Conte Outra Vez, que amanhã será apresentado a toda a comunidade escolar. Amanhã é o dia do figurino, do cenário e até da cortina do palco, que por enquanto, no melhor estilo do tema da peça, só tem as moças fazendo de conta que estão fechando. E tem muita gente nos bastidores. Tem o pessoal dos efeitos e a equipe do som. A gente põe a música da trilha sonora e também os microfones, porque quando eles trocam de microfone tem que aumentar e baixar, senão aparece sons, tipo a respiração deles. E nem tudo dá certo de primeira. Tem que ter alguém controlando. Muitas vezes eles não sabem nem se é hora de entrar e tem que ficar vai, vai, vai. Tem que ficar pressando, eles esquecem, ficam nervosos. E a expectativa para o espetáculo é grande. Nós estamos encantados, alunos nos cobrando que o ano que vem tem que continuar. Então isso já está dando possibilidade de a gente ver novos horizontes e projetos até, inclusive, maiores. E ultrapassam nossos muros, sabe? E os nossos alunos, assim, a gente já cultivava aquela vontade de ir ao teatro. Mas nunca eles atuaram. E dessa vez, não. Dessa vez, nós colocamos o teatro no nosso currículo. E o primeiro festival de circo de Pelotas começou em clima de festa. Centenas de pessoas receberam a trupe de artistas do Grupo Tol, que até domingo promete alegrar e colorir a cidade. A reportagem da TV UCEPEL mostra por que o circo é diversão garantida, tanto para jovens quanto para adultos. O circo gera uma arte conhecida nas sociedades egípcias, chinesas e no Circo Máximos de Roma, com as lutas de gladiadores e as famosas corridas de biga, eternizadas pelo filme de 1959, Ben Hur. Mas foi só no século XVIII que ele começou a tomar as formas que a gente conhece hoje, com atrações que fazem parte de várias apresentações que ainda existem. No Grupo Tol, Trupe Pelotense, as apresentações incluem números com palhaços e acrobacias, além da participação do público. Esse, aliás, é o grande carro-chefe do festival de circo organizado pelo Grupo. E vai até domingo, apresentando atividades e oficinas para os pelotenses. Chegou a hora de trazer o festival para Pelotas. A gente estava a bastante tempo com essa ideia e a gente participou de um edital da Secretaria de Cultura e agora a gente está trazendo o festival de circo para a cidade de Pelotas. A programação é bem intensa, a gente tem muita coisa acontecendo de manhã, de tarde, de noite. É a programação nos bairros, vai ter apresentação nos bairros, vai ter apresentação lá no Grupo Tol, oficina nos bairros, oficina no Grupo Tol. Então é uma programação muito rica e super detalhada que está no nosso site e na nossa fanpage no Facebook. Ficou com vontade de participar? O Eduardo faz parte das apresentações e na opinião dele... Vai ser bom. Vai ser bom, né? Vai ser bom. Vai ter muita gente nova, vai ser muito legal. Se depender de ti vai ser muito bom, então? Vai. Na abertura do evento, dava para notar a alegria do grupo enquanto desfilavam pelas ruas da cidade. E o público foi muito receptivo. O Andros destaca a importância de exaltar cada vez mais a arte do circo. O circo é milenário e crescente, né? Com certeza ele traz perspectivas diferentes para quem olha, para quem está querendo coisa nova, quem está querendo ver o incrível, o maior espetáculo da terra. E isso não é só na cidade, mas no mundo inteiro deveria ser muito mais fomentado para as pessoas criarem mais expectativas sobre as coisas. Se a intenção do festival é aproximar a arte do circo do público, então essa é uma tarefa que o grupo vai fazer de muito boa vontade. Eu fiquei emocionada porque é o nosso primeiro festival de circo e eu acho que ele vai ser muito bem recebido, sabe? Então, faz cinco anos que eu vivo de circo, que eu trabalho no grupo tal, então isso para mim está sendo muito importante. E eu espero que todos compareçam porque a gente está fazendo de tudo para ficar muito bonito, então eu espero que todo mundo venha. E o deputado estadual Diógenes Bacégio anunciou a renúncia, foi oficializada hoje. A vaga na Assembleia Legislativa deve ser assumida pelo atual presidente da Corag, Vinícius Ribeiro, que é o segundo suplente da bancada. Diógenes Bacégio anunciou a renúncia ao vivo num programa da Rádio Guaíba. Em alguns momentos, quase chorou. Voltarei para onde nunca saí, a medicina. Jamais abandonei a profissão que tanto me orgulha e que há 30 anos proveu sustento meu e da minha família. Não sou político, sou médico. Nunca dependi da política para viver. Ele sustentou que é inocente no processo que o acusa de ter ficado com o salário de assessores e sugeriu que está sendo perseguido politicamente. Criou-se um processo onde, por intermédio de gravações cortadas e editadas, buscam de modo obsessivo e irracível a cassação do mandato popular a mim otorgado. Bacégio não voltou para a Assembleia Legislativa hoje. Para o presidente do PDT no Estado, a renúncia é a maneira de minimizar os danos, já que a cassação seria inevitável. Havia um embate político muito forte na Assembleia Legislativa e o julgamento ia criar um constrangimento muito grande para todos e era uma questão também de dignidade do cidadão, do homem, do médico, do profissional, do pai de família, do cidadão, doutor Bacégio. Mas é uma confissão de culpa também? Absolutamente não, porque a denúncia é um ato unilateral. Bacégio estava sendo processado na Assembleia por contratar uma funcionária fantasma e a adulterar a quilometragem dos veículos oficiais para conseguir um reembolso maior pelos gastos com gasolina. Há dez dias, o corregedor da casa abriu um novo processo para investigar também se Bacégio ficava com parte do salário dos assessores do gabinete. Marlon Santos, que também é do PDT, disse que vai seguir com a investigação. Ninguém da Assembleia tem que comemorar. É uma situação muito chata para o parlamento gaúcho, mas ao mesmo tempo emblemática também para o parlamento de todo o Brasil, porque aqui se fez o dever de casa. Na verdade, no processo não muda nada. O que acontece é que o processo tem um rito obrigatório, constitucional e regimental que tem que seguir até o final e vai a plenário, sim, o pedido de cassação. O parecer pela cassação já tinha sido aprovado na comissão de ética da Assembleia e iria a votação em plenário na terça-feira. O presidente da casa ainda não foi comunicado oficialmente sobre a renúncia e afirma que a votação está mantida. Está tudo tramitando normalmente aqui. Vai haver votação terça? Sim, normal. E se ele apresentar essa renúncia antes, suspende a votação? Não sei. Isso tem que perguntar pela procuradoria da casa. A ordem do dia se mantém, não há nada que indique ou faça com que ocorra uma mudança na ordem do dia prevista para terça-feira, que inclui a votação, o exame desse projeto de resolução, referente a esse caso. Mas para este professor de direito, a renúncia deveria suspender a tramitação na Assembleia. A renúncia seria um ato de vontade, abrindo mão do mandato que o deputado teve otorgado nas urnas. Então, no momento que ele abre mão desse mandato, que ele perde esse mandato, que sanção teria, ou que consequência teria esse processo na Assembleia? Ou poderia ter suspensão do mandato, que já não vai mais existir, ou perda de um mandato, que já não vai mais existir. Então, no momento que ele abre mão desse mandato, que ele deixa de ter mandato, deixa de ser deputado estadual, haveria perda do objeto nessa tramitação na Assembleia Legislativa. A renúncia não evita que Diógenes Bacégio seja enquadrado pela lei da ficha limpa. Tudo porque o processo, que poderia culminar com a cassação do mandato, já deu entrada na Assembleia Legislativa. Com isso, Bacégio deve ficar inelegível até 2026. Além disso, Bacégio está sendo processado pelo Ministério Público. A ação de improbidade administrativa investiga se o deputado cometeu os crimes de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Se for condenado, ele pode ter que devolver R$ 7,5 milhões aos cofres públicos. Só uma correção, o deputado Bacégio anunciou hoje a sua renúncia, mas essa renúncia ainda não foi oficializada. Isso deve ocorrer nos próximos dias. E a TVE, em parceria com a WebTV Tradição e a Via Vale Telecom, transmite ao vivo no domingo a grande final do Enarte. É o Encontro de Arte e Tradição Gaúcha. O evento é considerado o maior festival de arte amadora da América Latina e acontece em Santa Cruz do Sul. É a partir das 4 da tarde. Nós voltamos na segunda-feira, às 7h30 da noite, com novas informações e a gente hoje se despede com uma palhinha do que é e do que esperar do Enarte. Uma boa noite para você e um ótimo fim de semana. Tchau, 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 tchau.